A grande virtude do livro é ser uma pesquisa de fôlego, é ser uma obra grande, que junta várias questões ligadas à Semana de Arte Moderna, ao período anterior, à própria Semana e aos efeitos imediatos dela, e conseguir colocar tudo isso numa única obra. Tivemos muito destaque para personagens que normalmente são tidos como secundários na história da semana, mas que tiveram uma contribuição muito grande. Não só personagens secundários, como alguns textos que muitas vezes acabam sendo só citados, ou muitas vezes nem são citados. Apesar de ser o título do livro, na verdade tem um capítulo só sobre a semana, porque a semana foi a grande festa, a semana foi o grande evento. Mas tudo que foi de fato relevante foi construído antes da Semana de Arte Moderna. E algumas coisas também relevantes aconteceram depois da Semana de Arte Moderna, como por exemplo a publicação da Claxon, que foi uma revista fundamental. E a semana foi a semana de Arte Moderna.